O DF já tem 26 pessoas detectadas com influenza e a Covid-19 ao mesmo tempo, a chamada flurona. Mas esse é o número confirmado pelas autoridades de infectados que fizeram o exame. Ou seja, mais pessoas podem estar na mesma situação e nem sabem. Nós vamos ver os detalhes com a repórter Daniela Brito. A primeira paciente identificada com flurona aqui no Distrito Federal é uma menina de apenas 8 anos. Esses números preocupam bastante as autoridades, até porque primeiro foi identificado apenas uma paciente. Esse número, em algumas horas, saltou para 26 casos de pessoas identificadas com os dois vírus aqui no DF. O outro número que também preocupa as autoridades é o aumento no número de casos de Covid-19. Esse aumento foi de 1.200%. E o estoque para detectar influenza está perto de acabar nos hospitais particulares aqui do DF. Segundo o sindicato dos hospitais particulares, só existe estoque até o dia 20 deste mês de janeiro. E só está previsto um reabastecimento no final deste mês. De acordo com o sindicato, esse é um problema nacional. E no Rio de Janeiro também já não existe mais estoque para detecção da influenza. Um outro ponto que também tem preocupado os profissionais de saúde é a falta de medicamentos para a gripe. De acordo com o sindicato das farmácias, xaropes e antigripais estão começando a faltar nas farmácias. Eles disseram que não estavam preparados para a gripe vir com toda essa força como veio após esse período de férias. A previsão é que esse novo estoque de medicamentos chegue no dia 20, também do mês de janeiro. Enquanto isso, é importante ressaltarmos a importância desses cuidados que devem ser tomados, tanto para evitar a influenza, quanto também para a Covid, como uso de máscara, álcool em gel. E também, se você estiver gripado, mesmo que não seja a Covid-19, é necessário ficar dentro de casa por um período de até sete dias para você não contaminar o seu colega de trabalho e nem mesmo o seu familiar. Gente, a Dani trouxe aí para a gente a informação de que os casos de Covid voltaram a crescer aqui no Distrito Federal. Então, não é hora de relaxar, não é hora de abandonar a máscara, de não fazer mais o distanciamento. Muito pelo contrário, tem que redobrar aí os cuidados, evitar aglomeração, usar o álcool em gel, porque os números estão voltando, aí com tudo estão voltando, assustando a população novamente. E você, que não tomou a segunda dose, que não tomou a dose de reforço, já pode fazer essa imunização. Corra aí para os postos de saúde, garanta a sua vacina para ver se a gente consegue sair desse cenário o mais rapidamente possível.